Só Agradece Graças, te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças, te damos pelo amor Energia que inspira a luta contra o opressor amarelo Foi, janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Luz que foi de águia quem mandou A ingratidão desenvolve a missão Dá de cara com o sistema que te julga E não te dá opção Não tem progressos sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores E só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, outra chance de reconhecer Que o Elipa é baile de favela E a Maconha é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra Eu vou contar pra vocês Não queria dizer nada Desafio é ouvir Fica de boca calada Como é que vocês podem dizer? Como é que vocês podem nem sequer se arrepender Dizer que é baile de favela Vai acabar com a vida dela Tentar me convencer Que quem vem quente ferve elas Mas esquece que essa vida é pra quem quer Tirar nossos valores e esquecer os da mulher Vocês sabem que de um tempo pra cá As menores só engravidam E o sustento onde tá, eu sei lá Mas deixar pra lá Quem se importa é o menor É a mãe que vai ter que cuidar Vou contar pra vocês Não queria ouvir nada Desse quente tô fervendo E quem vai ser ousada Será eu ou ela ou não? Você e supor que me interessa O que importa é aprender Que a referência é de respeito pra ousar É baile de favela Com muito amor pra dar A Elisa, a Maria, a Regina, a Margareth E todos nós somos humanos É o amor que preva Se quiser dar uma fugida Ok Pode quente ou fervendo Mas respeita o seu papo Porque um dia A chapa que você ferveu Pode ser a mãe dos filhos Do destino que escolheu Vocês sabem a situação que vai encontrar Então pensa no menor E onde isso vai levar Vamos pensar Será que vai ajudar Será que essa letra vai mostrar valor O que o Elipa é baile de favela E a Maconha é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra florir Só agradecer Só agradecer Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada